E também vai para a reeleição Os pilotos da categoria B2 vão ver quem larga na primeira colocação ali E aí os pilotos da categoria já vai se preparando os pilotos da categoria Força Livre lá Da categoria B2, vamos acelerando ali, vamos ver quem para a primeira colocação ali Pilotos que vêm na categoria B2, o pilotos que vêm na categoria B2 E o pilotos que andam forte nessa categoria, andam forte nessa categoria B2 Aí o piloto, aí o líder da prova, o líder da prova, o piloto, é o pilotos da categoria Aí o piloto, eis o Cortella, eis o Cortella vem lá, na segunda colocação, o terceiro colocado, o Matheus Felipe É os pilotos da categoria, o Matheus Felipe, é o terceiro colocado E o Gustavo, Gustavo vem ali também, o Gustavo vem em casa Quarta colocação, quarta colocação com o Gustavo e o Matheus Está ali na quinta colocação, e o Ezo Osão e o Wilson Sera, é os pilotos da categoria B2 Aí o Júlio César, é o primeiro colocado, o Ezo, Maguila Reis, sim, está ali na segunda colocação O Ezo Cortella, ele que é patrocinado pelo Ceteguna, 214 9 minutos e 30 Aí o pilotos, categoria B2 Já vai recebendo a placa de duas voltas De duas voltas, já estamos O César Ali na primeira colocação Recebeu ali a placa de duas voltas Recebeu a placa Aí na primeira colocação O piloto, a bandeira quadriculada, somente, vai receber a linha Aí O piloto, a bandeira quadriculada, somente, vai receber a linha